Vamos soltar a cachorradinha? Vocês estão cansados aí? Tem alguém cansado aí? Quem tá tomando uma, joga o copo pra cima, joga o lido pra cima, eu quero ver. Vou começar agora a tomar com vocês. Posso puxar a putariazinha aqui agora? Quem quer a putariazinha aí, dá um gritinho pra mim, vai. Vamos botar no balanço. Eu tô voando, eu tô voando, Sigo na minha luta e trabalho no programa. Eu tô voando, eu tô voando. Eu tô voando. Tudo isso, eu acho, a mim querem. Sabe que o que é ver é o cara do momento. Tudo ainda trava pra poder passar o tempo, E é simples, eu vou hoje nem aqui. Eu sou da nossa democracia, meu irmão é seu, não sei, não é pra ninguém Eu vou guardar mais esse para mim que te caisse Porque minha maior pancante é que se eu não fave a minha mãe É, me quer, eu tô doando lá em casa E o quê? Eu sigo na verdade, lá vai lá no lugar Na hora que eu tô doadow lá no lugar E eu não sigo na verdade, lá vai lá no lugar Música Que isso é o que? Que o que? Que burra Música Música Olha o que agora eu viajou no meu rumo Toda patricinha e a linda fuma Música 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 Legenda por Sônia Ruberti